Eu acho isso tudo importantíssimo, e até para fazer a retificação do Edsberg, então, se a arte digital está no reduzido, tudo é uma classificação da arte digital, é arte digital, arte digital. Então, eu estava falando, mas eu quero desvalorizar, por exemplo, o trabalho que a Gabi faz, eu acho muito interessante. O que eu estava tentando colocar é que há uma atrofia de um outro tipo de desperdício, é só isso. Mas eu parabéns pelo trabalho, o que eu estava tentando colocar. Uma preocupação é que há uma atrofia de uma experiência, não significa que há uma experiência, não é rica, não é menor, que há um terreno outro. Certo, eu entendo. Agora eu acho que o trabalho, por exemplo, o trabalho de Ricardo é muito interessante, um rabo diferente da matéria. Ele veio, quer dizer, eu acho muito relevante. A gente estuda lá no grupo da gente, grupos que trabalham com essa abordagem, que para mim é aquele universo, o mais importante, não é qual eu gosto de falar, se é arte ou se não é. É uma intervenção cultural e relevante em qualquer forma, tem que haver. Isso é que eu estou falando de questão, não é? Inclusive, do ponto de vista que é muito bem resolvido, eu acho, a linguagem para você comunicar suas ideias, eu acho muito bem adequada, é claro. A questão que eu estou falando de questão, a linguagem para você não é plantilística. Na verdade, está nem para viagem para você falar. A questão que tem que ser colocada é que a experiência cultural com o meu Deus não pode ser mais inclusiva nisso. Ele está vendo, quando eu estou dizendo, a experiência artística e cultural está sendo submetida completamente das leis, da utilidade, da racionalidade. Aí a gente tem que acusar que ela estava em um tipo de atrafia. Não tem nada a ver com a arte digital. Eu só quero falar de artes pré-conselhuais da década de 50, que é completamente tomada.